Olá amiguinhos, aqui quem fala é o dia do canal Encarnador Chapado e hoje eu tô aqui pra gente... Enfrentar o Sterling Apelão com 99 de overall Que que é isso? Cara, absurdo! Que que é isso? É isso aí pessoal, aí que botou mais um elenco de destaque aqui dessa semana e dessa vez é o time do Sterling, é isso aí, ele mesmo Esse cara que tem um coqueiro tatuado no braço Que coisa horrorosa! E tá aí, o time dele é esse monstrinho aí que vocês tão vendo na tela, né? Cristiano Ronaldo, Messi Hero, De Bruyne Informe, Davi Silva Informe, Casemiro, Piquet, Sérgio Camus, Ederson Tem aqui também o Walker, Ones to Watch e o Mendy Na reserva ainda tem Neymar, Stones, Thiago Informe, Fernandinho Informe, DJ Informe, Bale e Dele Alli Mas realmente a cartinha que mais é a pelona aqui dessa é a própria cartinha do Sterling 99 de overall, vamos dar uma olhada nos atributos dele Olha aí, 4 estrelas de drible, 3 estrelas de perna ruim, isso é normal, né? Alta média, mas olha ali, 99 de ritmo, 99 de drible, 95 de utilização, 98 de passe, 84 de defesa e 95 de físico É um absurdo e olha aqui nos atributos que a gente vê, 99 de aceleração, 99 de posicionamento de ataque, 99 de visão, 99 de passe curto, 99 de agilidade, 99 de equilíbrio, 99 de drible, 99 de dividido em pé, 99 de fôlego e 99 de força O Sterling tem 99 de força Mas tá aí, é isso que a gente vai fazer, vamos lá, vamos enfrentar esse time apelão com esse Sterling apelão e vamos ver se a gente consegue a vitória Bora lá, bora lá, a gente tá aqui com aquele time nosso da Ligue 1, vocês já conhecem, né? E é isso aí, vamos enfrentar aqui essa apelação É, eita merda, né, cara, é muita apelação essas cartinhas, mas a gente até entende, né? É um negócio que a EA faz divertido aí, pra quem é pro player, tá, pros jogadores profissionais É, e dá uma cartinha dessa, ela é legal, né? Acho que seria legal se ela fizesse isso pros youtubers, já pensou? Fizer uma cartinha pro youtuber, tal, e ser uma cartinha foda Ela podia fazer se ela quisesse, mas ela não faz porque ela não se importa com a gente, né? Isso é uma coisa que vocês têm que saber Até mesmo aqueles youtubers que ela chama pra participar, lá, elas tão um pouco se fodendo pros caras É, o que elas querem é divulgação de graça, né? É isso que interessa Exatamente Vamos lá, boa bola aqui Vem Eder Vem Eder Era pro... Nossa, eu dei o drible pro outro lado, tá ligado? Mas tá bom Vamos lá, Fabinho! Pega o Eder Quer trabalho, quer trabalho Vocês viram ali o Sterling, cara? O Fabinho, o Fabinho que é forte pra caralho Chegou junto e o Sterling ganhou dele como se não fosse nada 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 E lá vem a bola, a bola do Cristiano Bateu pra fora Isso Vem lá, boa jogada Olha o Ben Eder passando Opa, pênalti, né? Que... Que isso? A CPU é uma ladrinha mesmo, né, cara? Pênalti na caruda ali Meu senhor do céu Tô aqui embaixo Lá no meio, ó Cipri, hein? Ele passando ali Boa bola aqui pro Ben Eder Dominou bem, o Ben Eder vai bater Para com isso, Ederson Quer trabalho, quer trabalho Vamos lá, boa bola aqui Vai, Fekir Vai, Fekir Meu Deus do céu Como que você errou esse encontro, Fekir? Fez o mais... Nossa senhora E olha lá, lá vem o adversário Girou bem com o Cristiano Ronaldo Que merda Que merda Aí o Fekir perde a cara do gol E aí a gente toma um gol no contra-ataque do Cristiano Contra-ataque não, né? Mas na sequência do Cristiano Ronaldo Que merda Pô, Fekir Era pra ter feito, Fekir Que bosta Olha lá Jesus amado Quero café Vamos lá, Cipri, hein? Boa bola aqui Que bolinha do Gameiro pro Samson Vamos lá, Samson Bate de nenhum homem Mateu fraquinho E mais uma defesa É bom, Ederson, hein? Pelo amor de Deus, cara Vamos lá, boa bola Olha o Gameiro Passar bem Vai girar bem, Gameiro Vai girar bem Ah, não acredito Toca lá embaixo Puta aqui Me pariu Mas tá aí, né, pessoal? Primeiro tempo acabou Olha Filho da mãe esse Ederson, né? Vai tomar no rabo Aqui é trabalho Aqui é trabalho Bora lá Vamos ver se no segundo tempo A gente consegue passar Vazar o Ederson Porque tá foda, mano Tá foda, velho Que bolinha Que bolinha Vamos lá, Gameiro Vamos lá, Gameiro Aê Porra Vazamos esse filho da mãe Desse Ederson Boa, Gameiro Tá lá Bolão do Ben Eder, hein? Que passe que o Ben Eder deu Olha lá A tabelinha bonita Olha só Espetacular Boa batida do Gameiro Empatando essa merda Chupa, seu bosta Seu Ederson Que deselegante Vamos lá Boa bola, Gameiro Que bolão pro Ben Eder Vamos lá Ben Eder Bateu em cima do Eder Vamos lá Ela tá vindo um Sterling apelão Oley Sterling apelão Meu caralho Olha a velocidade Quase Ah não Ah não Chega atirando Boa Vamos lá Contra-ataque Puta merda Maldito Tiago Fechou Mas vamos lá Ciprien tá com ela Fez aqui Passagem embaixo Vamos, Samson Boa bola Boa bola não Foi uma bola pro Fekir Mas tá bom Deu certo Vambora Vambora Boa bem, Eder Segura Olé no Tiago Vamos Toca a bola Os caras voltaram Muito rápido Vai se ferrar Vem de Aqui atrás Olha lá Bem Eder Pro Fekir Passou bem Pro Samson Vamos lá Samson Pega o filho da puta Do Ederson Quer trabalho Quer trabalho Vamos lá Bola nossa Boa Mendy Recuperou bem aqui Vamos lá Fekir Passa Passa Vamos Boa bem Eder Dá o drible Boa bola Cadê Não Vem o Mendy Na sobra Filho do Macken Que a gente vai pra Progação É E tá aí mano Parece Weekend League Essa bosta O Ederson tá agarrando Demais Mas tá lá Vamos pro pau Vamos tentar ganhar Na prorrogação Desse time Olha lá Bola no meio aqui Boa cortada Vai 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 Marquinhos Vai Marquinhos Vamos Gameiro Dominou bem pra trás Que toque Não tava impedido Não tava impedido Vamos bem Eder Vamos bem Eder É muito ruim Vamos lá A gente tem mais uma chance aqui Boa bola Gameiro O Ben Eder Que bolinha de novo Vamos Gameiro Dessa vez não perde Ah vai se fuder Ah vai se fuder Vai tá roubado isso aqui Isso aqui tá roubado Não 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 Bantinho certinho Ah O Gameiro tem chute bom É muito ruim Vamos lá Na hora de cruzar Na hora de cruzar Vamos tocando a bola Tá dando certo Chega aqui Toca de novo Toca ali Toca ali Tocou ali Fez o drible Não deu Mas pegou bem Opa não Calmou Calmou O Fabinho O Fabinho Joga bem aqui Puta merda E pega de novo Esse goleiro Vai a merda Cara Vamos lá Olha lá Olha o Ben Eder Olha o Ben Eder Com a canhotinha Meu Deus do céu Só passa perto Entra a bola Nossa senhora Não passou Um mancebo Pra fazer a tabela Com o Ben Eder É uma maravilha Mas vamos que deu certo Vamos que deu certo Vamos que deu certo Vamos que deu certo Aparece alguém lá embaixo Aparece alguém lá embaixo Um Gameiro Esse jogo Tá de sacanagem Comigo Vamos lá Eu não quero ir pros pênaltis Que ir pros pênaltis Com a CPU É apelação Esse time do cara Também é muito bom Vamos lá Gameirinho Vamos lá Gameirinho Boa batida Pega sobra Olha a cagada Ai meu Deus do céu Tocou Boa bola Ben Eder Que drible Que drible Que gol Que gol Ai sim Ai sim Ben Eder Aleluia Entrou essa bola Puta que me pariu Belo drible Bela finalização Pelo amor de Deus Quanto tempo demorou Mas entrou Tô louco A gente vai ganhar Desemposta Vamos lá Veio o goleiro Pra cabecear Dentro da área Vamos lá 120 Chega atirando Isso Vai Gameiro Vai Gameiro Ganha na corrida Do Fernandinho Ganha na corrida Do Fernandinho Puxa a camisa Do Fernandinho Tomou o drible Do Fernandinho Vamos lá Fernandinho Acaba o jogo Juiz Acaba o jogo Juiz Já deu Boa Boa Fabinho Tocou ali E acabou Acabou E a vitória Nossa Chupa E o Sterling Seu lixo Que deselegante Tá lá Bem Ederson Melhor em campo Fez um gol E deu uma assistência Show de bola Conseguimos ganhar Desses apelão Desgraçado Mano Meu Deus do céu Olha só mano Olha quanta finalização A gente deu A maioria de dentro da área E o Ederson Pegava tudo Vai se ferrar Cara Que dificuldade Incrível Mas tá aí Ganhamos dessa bosta E fizemos aí Uns pontinhos 1.900 pontos Aqui No Squadback É isso aí pessoal Nós conseguimos aqui A vitória Em cima desse time Desse Sterling Apelão Apesar de que o mais apelão Não foi nem o Sterling Foi o Ederson Vai se ferrar Que goleiro apelão Agarrou demais Mas tá valendo Conseguimos a vitória 2x1 Aí chorado Ali no finalzinho Da prorrogação A gente conseguiu Fazer a virada E é isso aí mano Isso é isso aí Deixem nos comentários O quanto que você ganhou Aí desse time O quanto que você perdeu O quanto foi sua partida Quando esse time apelão Aí do Sterling E também Deixem nos comentários Se vocês acharam Alguma coisa diferente Se o Ederson frangou Pra vocês Deixem nos comentários Quero saber a opinião De vocês sobre isso E é isso aí Também não esqueçam De deixar aquele monte De joinha aqui Pro final de divulgação Por hoje eu vou ficando por aqui Não esqueçam de se inscrever No canal se você ainda não é inscrito De ver os outros vídeos do canal Que estão aqui Do lado da minha cabeça E é isso aí Um abraço pra todo mundo E até mais E é isso aí E é isso aí E é isso aí